Olha só, existem algumas personalidades na internet e com certeza uma delas é o grande Edinaldo Pereira. Até hoje, cara, eu realmente não sei o motivo do porquê ele fica fazendo isso aqui com a câmera. Porque eu me nego a acreditar que é pra mim estar uma nave espacial. Até porque qual o sentido dele estar numa nave espacial, mas beleza. É isso, tá? Faz sentido. Se tu não conhece o Edinaldo Pereira, pelo que eu saiba ele ficou famoso pelas músicas dele e depois se tornou um meme na internet. Só que o problema que aconteceu agora foi que o YouTube deu uma de YouTube. Ele foi lá e literalmente excluiu a música mais famosa do Edinaldo Pereira. Só que também assim, gente, não foi por um motivo tão bobinho. E algumas pessoas estão falando que até que realmente essa música deveria ter sido apagada mesmo. Porque no final do clipe tem algumas coisas bem pesadas e que realmente é muito pesado. Que envolve aquele cara que tem bigode, que eu acho que vocês conhecem, e outras coisas também. E assim, eu já conheci o Edinaldo Pereira, só que eu não sabia que nessa música dele tinha assim um lado mais subiu no final. Ela se chama Vale Nada, Vale Tudo, e aparentemente vendo pelo Social Blade aqui, eu acho que talvez ela tinha mais ou menos 4 milhões de views. O que é bastante mesmo pra perder sem de graça, né gente? Só que entretanto, cara, na minha visão, não é como se de fato ele realmente precisasse daquela música no canal dele pra continuar bombando. Atualmente ele tem uma carreira que muitas pessoas gostam muito dele. O cara foi no Flow agora, inclusive também ele tem um peito carregado a mais 6 mil reais por mês. Então o pessoal realmente apoia a obra, assim como ele fala. E quando a música caiu, mano, eu pensei, ah não, cara, de novo o YouTube fazendo isso. Tirando música, vídeo, qualquer coisa sem motivo. Até que eu comecei a ler alguns tweets que falavam que não, a música tinha caído por um motivo muito específico. E que era pra todo mundo perceber isso, então cara, eu fiquei muito curioso. Porque, tipo, que mal o Edinaldo Pereira pode fazer? Vendo ele assim, ele sempre foi inocente, cara, no flow em qualquer lugar. Ele parece gente boa, assim, no mundinho dele ali tranquilo, sabe? Então eu fui lá ver. Acontece que a música já tava fora do ar, então eu não conseguia ver o clipe antigo. Porque era de mais ou menos 10, 11 anos atrás. Então eu fui atrás de algum react, alguém reagindo. E de fato, mano, é muito estranho mesmo, cara. Mas muito estranho o que tem no final. Pra vocês terem noção, mano, o pessoal que tava fazendo um react ali começou a se perguntar, tipo... Que isso, Edinaldo Pereira? Meu Deus, meu canal vai levar a strike. Obviamente eu também não vou mostrar pra vocês pro meu canal também não cair, sabe? Mas tem símbolos, assim, cara, que lembram coisas horríveis do passado. Também tem pessoas horríveis e coisas de política também daqueles anos. E um monte de criança em situação, assim, cara. Meu Deus, a palavra que eu tô usando aqui é muito horrível, né? Porque realmente essa palavra define o fim do clipe do Edinaldo Pereira. E no momento que eu vi aquele final ali, cara, realmente eu pensei... Tá bom, tem um motivo por que foi retirado do YouTube. E eu também pensei que merecia ser retirado. Só que daí eu comecei a pensar melhor. Eu vi o Tio Guim falando sobre esse caso, por exemplo, o crédito total a ele, inclusive. E ele falou que talvez o Edinaldo Pereira nem sabia que aquilo tava no clipe. Já que ele é bastante inocente e tal, ele não viu todo o clipe, não sei. E de fato, realmente não foi o Edinaldo Pereira que editou aquele vídeo. Se eu não me engano, ele já falou isso num podcast. Só que é assim, é impossível mesmo o Edinaldo Pereira não ter visto aquilo no clipe dele. Até porque era a música mais o Vida de Todas e tudo mais. Já era algo estranho, as pessoas notaram antes, sabe? Então sim, ele tem responsabilidade sobre aquele vídeo. Tava no canal dele com o nome dele, é muito complicado. Entretanto, eu acho que é óbvio, mano. Muito obviamente. Ele não acredita naquelas coisas ali. A música é bastante sobre isso, de tipo, vale tudo, vale nada, sabe? E nessa parte, mesmo sendo no finalzinho, a gente acaba tendo que interpretar isso. Essas são as coisas ruins e terríveis assim, que na vida real não vale nada, sabe? Como ele fala na música. Só que de qualquer forma, isso não muda pro YouTube, né? A gente tem que pensar assim, não adianta eu falar que tal coisa é errado aqui e eu mostrar ela 100%. Não faz sentido. Mas mesmo que essas cenas não sejam tão legais assim, e que elas até podem ser consideradas gore, o YouTube, na minha visão, cara, não tem o direito de tirar esse vídeo aí do YouTube. E tu sabe por quê? Porque é arte, mano. E eu não falo isso de forma assim, enaltecendo o Adinaldo Pereira, eu nem sou fã. E sim, porque realmente é arte. Por exemplo, se vocês não sabem, cara, existem vários vídeos de cirurgia aqui no YouTube. Onde literalmente mostra tudo, por favor, David, não mostra aí. E não só isso, cara, também tem muita cena de nudez no YouTube que é liberado. Tipo, em cena de teatro ou pintura corporal, o que seja. Tudo isso tá liberado no YouTube sem nenhuma restrição de idade. Porque é considerado algo artístico e não pejorativo, sabe? E eu concordo, cara, é exatamente isso. Não é como se o Adinaldo Pereira botasse aquilo ali, cara, no canal dele. Pra, tipo, concordar com aqueles atos, não. É justamente pra representar o contrário. Vários artistas usam isso, cara, coisas assim pra simplesmente representar. É normal, todo mundo usa. O que torna essa ação do YouTube completamente um erro. Pelo menos com base nisso tudo que eu falei. Entretanto, o motivo que o Adinaldo botou lá no Twitter, cara, que foi a causa, foi realmente violação de crianças. Eu acho que ele acabou se expressando meio mal quando botou isso, porque não é exatamente isso. E sim, política de segurança infantil. Que, obviamente, é uma das políticas do YouTube. Mas com isso, eu não sei se torna mais pesado esse negócio, porque não vai pra parte artística, eu não sei. Porque, como eu falei, cara, no vídeo do Adinaldo realmente tinha crianças lá. E realmente não era nada legal até aquele contexto histórico que elas estavam inseridas. O YouTube chegou a responder o tweet que ele fez. Chamou ele de Adinaldo e falou que o vídeo já tava de volta no ar. Mas, não, o vídeo não voltou. E eu até fico pensando, será que o vídeo tem que voltar exatamente como tava antes? Será que não seria legal ele realmente censurar aquelas partes? Dentro do negócio artístico, eu acho que ele tá legal, sabe? Mas, aquilo que eu falei, nem foi ele que botou aquilo ali, mano. Eu acho que realmente não precisa, sabe? Não combina tanto com a cara realmente do Adinaldo. Pelo menos o YouTube falou que ele pode voltar a fazer live agora. Porque ele tava proibido, sabe? E ele faz bastante. Realmente, a comunidade se uniu ali, cara. Todo mundo comentou. E o YouTube respondeu rapidinho, pelo menos. Eu sei, gente, que eu tô postando muito menos vídeos, cara. É porque tá rolando muita coisa na minha vida, sinceramente. E não tá muito legal, sabe? Tá apertado mesmo pra fazer vídeo. Mas eu espero que tudo melhore, tudo fique bem. E, mano, eu nem acredito que a gente tá chegando em um milhão de inscritos, tá ligado? Eu não sei se hoje ou amanhã a gente vai pegar e vai vir a plaquinha de um milhão, mano. Que loucura, né? Então, se inscreve aí. Muito obrigado porque acompanha faz tempo já, tá? É isso. Tchau.